Conhece o Adolfo, aquele que é sobrinho do Tonho? Conheço! Ah, ele namorava uma vizinha dele lá, uma vizinha muito bonita. E ela estava de aniversário e ele queria dar um presente e não tinha dinheiro, coitado, era bem pobrezinho. Sim. Ele disse, mas o que eu vou levar de presente? Tinha nada. Foi indo caminhando na estrada e pensando. Lá numa altura, olhou no barranco um tico-tico com o ninho. Com os passarinhos pequenos? Ela pegou um tico-tico e olhou, tinha dois. Eu vim, ponho ele de forte sendo um ninho, pegou por baixo com a mão e com o boné por cima. Vou levar de presente pra ela. Chegou perto do portão, na casa lá, cuidando dela assim. E ela tinha um cachorão assim, a moça. O cachorro era... não foi nada o nome do cachorro. Mas que nome era do cachorro? E ele com a mão assim, de repente o cachorro sarta, junta, dá uma bocada na mão assim, a sogra sai lá e diz, não foi nada, sai daí! Ele disse, não foi nada, me quebrou os dois ovos e arrancou a cabeça do tico. Tio e sobrinho Tio e sobrinho Tio e sobrinho Tio e sobrinho Obrigado.